No vídeo de hoje nós vamos conhecer Conceição do Coité. Vamos conhecer sua economia, infraestrutura, pontos turísticos, sua história e muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like e claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Conceição do Coité é um município localizado no estado da Bahia, no Brasil, com uma população, no ano de 2022, de 70.202 habitantes, segundo estimativas do IBGE. De grande relevância na região que se destaca pelo alto crescimento econômico e por apresentar novas oportunidades de negócios. Considerado uma capital subregional de alta influência, o município de Conceição do Coité é polo de sua região. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes pelo comércio de vestuário. Na economia, destaca-se positivamente os supermercados e lojas de variedades, a fabricação de calçados e o transporte rodoviário. No último censo, verificou-se que o PIB da cidade advém de serviços. Na sequência, aparecem as participações da administração pública, da indústria e da agropecuária. No que diz respeito à infraestrutura na educação, por exemplo, de nível superior, se destaca a Faresia, a faculdade da região cisaleira, referência na cidade. Já na saúde, o Hospital Português é o principal equipamento do município de Conceição do Coité. E para se chegar ou sair de Conceição do Coité, o principal meio é o terminal rodoviário da cidade. Aliás, a cidade conta com vários pontos turísticos e de diversão. Entre eles, o divertido parque aquático Aqua Alegria, com vários atrativos para toda a família, ou a histórica e imponente Igreja Matriz de Conceição do Coité. A história dessa cidade tem início com a área onde atualmente está erguida a sede de Conceição do Coité. Nascida das entradas que penetrava o sertão baiano, foi inicialmente a sede de uma fazenda, que se tornou uma crescente povoação. O município criado com o território desmembrado de Riachão do Jacuípe, com a denominação de Conceição do Coité. Foi extinto em 1931, quando criado o município de Jacuípe, restaurado pelo Decreto Estadual de 7 de 7 de 1933. A sede criada como freguesia no município de Purificação dos Campos, atual Irará, em 1855, com o nome de Nossa Senhora da Conceição do Coité, foi elevada à categoria de cidade por Decreto-Lei Estadual de 30 de 3 de 1938. Hoje, Conceição do Coité é uma próspera cidade baiana. Está gostando de conhecer essas cidades aqui comigo? Então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo desbravar as cidades do Brasil. Obrigado por sua companhia conhecendo Conceição do Coité, mais essa bela cidade baiana. E te espero no próximo vídeo, hein? Então, até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus